Senhor Presidente, Senhores Deputados, queria em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saudar os mais de 25 mil peticionários que assinaram esta petição e que provocaram esta discussão. Queria dizer-lhes que esta prova de participação cívica, de interesse cívico em provocar uma discussão sobre qualquer tema, mas em especial e em particular este, que se revela da maior importância, merece uma especial saudação. A par desta petição, discutimos hoje seis projetos de lei e um projeto de resolução, todos eles com o propósito de reforçar as medidas de proteção na parentalidade. É certo que não é hoje que vão acabar as divergências políticas que separam as várias bancadas e os vários partidos com assento neste Parlamento, antes pelo contrário, mas hoje é um dia cujo debate merecerá, com certeza, um largo consenso quanto a um desígnio nacional que é a necessidade de remover obstáculos à natalidade, à decisão das famílias portuguesas terem filhos e construírem o futuro do país. O reforço da proteção na parentalidade através de medidas que promovam mais e melhor proteção às famílias, inclusivamente às famílias manoparentais e àquelas constituídas por via da adoção, bem como de medidas que promovam uma parentalidade mais equilibrada entre homens e mulheres é, sem dúvida, um forte instrumento das políticas públicas de promoção da natalidade e das políticas públicas de combate às desigualdades de género. E nestas matérias o Partido Social Democrata tem uma posição e sempre teve uma posição bastante clara. Tudo o que tenha a ver com aspectos da família, com aspectos da natalidade, com aspectos da reconciliação da vida familiar com a vida profissional, o Partido Social Democrata sempre esteve e estará disponível a promover alterações à legislação com vista a apoiar mais e melhor as famílias e os pais e as mães que decidam ter filhos. Estamos e sempre estivemos do lado desses pais. Entendemos que o reforço da parentalidade deve ser feito numa perspectiva de partilha de tarefas na família e na sociedade, tendo como objetivo final a igual responsabilização do pai e da mãe. Nesse sentido, entendemos que devem ser consagrados direitos do pai e da mãe, de forma autónoma e equilibrada, numa perspectiva de complementaridade, no sentido da igualdade entre homens e mulheres em todos os domínios da vida em sociedade. E neste contexto, a lei deve servir para potenciar uma alteração de mentalidades, de forma a regular discriminações históricas assentes em papéis de género totalmente estereotipados e que são penalizadores para todos nós e isto sempre numa perspectiva de reduzir os partilhos e as pressões, tanto sociais como do mercado laboral. Quanto ao projeto de lei da iniciativa da deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que visa reforçar a proteção dos advogados em caso de parentalidade, introduzindo alterações ao Código de Processo Civil e ao Código de Processo Penal, pese embora esta iniciativa seja de louvar, na medida em que pretende reforçar direitos proporcionais particularmente desprotegidos, não podemos deixar de destacar dois aspectos que consideramos relevantes. Um é que esta iniciativa padece de erros crassos, designadamente em matéria de processo penal. E a outra prende-se com a preocupação de saber se o regime proposto de suspensão da instância é compatível com aquilo que é a preocupação constante sempre que há debates sobre a Justiça que se prende com a celeridade e com o combate à amorosidade na Justiça. Dito isto, caso este projeto seja aprovado na Generalidade ao Baixo sem votação, estes aspectos devem ser considerados e ponderados e poderão seguramente ser em sede de especialidade com a intervenção de todos os grupos parlamentares. No entanto, importa destacar que todas estas matérias, pela importância que têm, merecem um amplo debate e merecem também um amplo consenso. Foi assim no passado e terá de ser assim no futuro. E tendo em conta que o reforço das medidas de proteção na parentalidade têm impactos na economia, merece que haja uma discussão séria e ampla e também um amplo consenso, mas um consenso que deve ir além do consenso parlamentar, um consenso que deve ser alcançado em sede de concertação social. E sabendo nós que atualmente estas matérias estão a ser precisamente neste momento discutidas em sede de concertação social, entre o Governo, entre os trabalhadores e entre as entidades empregadoras, quaisquer iniciativas que procedam a alterações profundas ao regime da parentalidade, representam, do nosso ponto de vista, uma desconsideração à concertação social. Por outro lado, é também importante esclarecer às pessoas que todas estas propostas que hoje discutimos acarretam um aumento da despesa pública porque, afinal, é ao Estado a quem incumbe pagar os subsídios no âmbito da proteção da parentalidade. E isso por força da lei de travão que impede o aumento da despesa que não esteja prevista em orçamento de Estado, todas estas propostas a serem aprovadas só poderiam produzir efeitos no próximo ano económico, no próximo ano civil. E isto suscita, portanto, outra questão que tem a ver com a oportunidade de discussão destas matérias quando estamos em vésperas de negociação, discussão e aprovação do orçamento de Estado, porque, na verdade, estas propostas deviam ser discutidas no âmbito da discussão do orçamento de Estado, que está aí à porta. Dito isto, para terminar, Sr. Presidente, dito isto, termino apenas fazendo votos de que possamos, em conjunto, encontrar as melhores soluções, a bem da natalidade, a bem das famílias e a bem do futuro de todos aqueles que virão a seguir a nós. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.